Fala aí rapaziada, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do podcast Cruz Maltino, no vídeo de hoje você vai ver diretamente lá de Cuiabá informações sobre o time adversário do Vasco, então fique bem atento e fora que a gente vai falar outras informações aí envolvendo o Vasco depois da vinheta. Vamos lá, vocês não devem estar entendendo nada, né? Por que o Digão está aqui no Bom Dia Cast hoje? O que está acontecendo? Dois dias sem vídeo? O que houve? Enfim, Dadá teve que se ausentar aí com compromissos particulares, compromissos, claro, profissionais. Assim que ele puder voltar, ele vai voltar aqui, ele sabe que a casa do podcast Cruz Maltino é dele aqui, a casa sempre vai estar aberta para ele, beleza? Dito isso, vamos de informação aqui para você e vou logo de cara falando que o Vasco ontem foi até a CBF, algo que todo torcedor estava querendo que acontecesse, finalmente aconteceu. Vai dar resultado? Não sabemos, não sabemos se vai dar resultado, mas sabemos que o Lúcio Barbosa foi lá, teve uma conversa, levou documentos para ver se consegue, né, ter pelo menos uma imparcialidade ali, mostrar que os caras podem fazer alguma coisa além do que eles já estão fazendo. Levou uma sequência de documentos. Em contrapartida aí, o Witzel, né, o Seneme, o Wilson Seneme, melhor dizendo, garantiu imparcialidade e independência na análise dos jogos. Enfim, eu acho que isso daí mais uma vez está sendo algo estranhamente, né, porque a gente viu o Corinthians solicitar uma coisa e o Darompo já é penalizado, já é punido. O Santos pediu uma coisa, foi lá e é penalizado. A gente vê o próprio cara lá no Esporte TV, né, o ex-jogador, falou sobre o Flamengo lá, que quando solicita alguma coisa, a CBF vai lá no estalar de dedo, autoriza o que o Flamengo queria, menos o Vasco, o Vasco sempre está sendo patinho feio e não é choradeira isso aqui, é estatística e só não vê quem é cego, quer dizer, até quem é cego consegue enxergar o tamanho da diferença de tratamento de clubes aí quando se refere Vasco e os outros, alguns times aí no Brasil. Não vou falar todos porque muitos também sofre da mesma forma que o Vasco da Gama. Bom, eu sei que amanhã a gente tem um jogo muito importante, mais um jogo importante em que dependendo dos resultados aí a gente pode, né, dar uma respirada a mais. Mas enfim, a gente já vai trazer informações desde segunda-feira. Segunda-feira a gente vai ter um clássico contra o Botafogo e tem ingressos. A partir de hoje vai começar a ser comercializados os ingressos, vai ser vendidos os ingressos. A gente tem um preço neste momento aqui, pode ser que daqui a pouco surjam outras informações de preço de ingressos já na meia, né, a metade quem é sócio. Mas o preço achei é arquibancário R$ 80,00, VIP está R$ 100,00, R$ 110,00, social R$ 140,00 e visitante R$ 80,00. Lembrando, a partir de 10 horas vai começar a ser feita a venda e vai começar pelas ondas, né, onda 1, onda 2, onda 3 e sempre com espaço aí de uma hora. Então quem é sócio, fique atento aí, vamos fazer a nossa parte porque isso daí a gente está fazendo há anos e o Vasco possa resolver fazer sua parte também aí agora, daqui pra frente pelo menos. Bom, galera, neste momento eu vou trazer informações sobre eleições. Eu sei que é um assunto chato, mas a gente vai trazer informações e eu prometo que vou ser bem rápido, tá? Bom, eleições do Vasco, ontem o Júlio Brant, ele cancelou, né, ele desistiu da sua candidatura e vai apoiar Pedrinho assim como outros já fizeram e assim como outros já fizeram também pelo lado do Leven Seno. E lembrando a vocês que hoje é o último dia de poder formalizar as suas chapas para poder disputar eleições de 2023. Até o momento temos três candidatos, mas pode até no final do dia se tornar dois candidatos aí para eleições 2023 do Vasco. Falei que ia ser rápido, correto? Cumpri com a minha palavra. A pergunta é, galera, quem vai substituir o Veguete após sua expulsão? Isso daí vai ser uma pulga atrás da orelha do treinador quanto na nossa de torcedor também, né? Já que o Veguete é o principal atacante, não tem um reserva, não tem um reserva ali que possa fazer uma sombra para ele. O único reserva imediato, digamos assim, é o Sebastião, o tião da colina aí, que não vem bem, né, não está fazendo as pazes com o gol e provavelmente não vai ser ele. Algumas pessoas já estão cogitando que vai ser o Paê, inclusive a gente aqui do podcast Cruz Maltino. Ontem a gente levantou essa bola lá na Almoça Vasco do Veguete, o substituto do Veguete, seu Paê, o francês aí, que já fez essa função lá no Olimpique de Marseille. Quero saber de vocês aí, o que vocês acham? Será que o Paê pode substituir para fazer essa função como falso 9 ali no lugar do Veguete nesse jogo? O que vocês acham aí? Comentem bastante aí, que a gente vai analisar o seu comentário. E ainda no clima do jogo, ontem na Almoça Vasco a gente teve aquela resenha, né, e o Hilson, diretamente do lado de Cuiabá, trouxe informações do adversário do Vasco, o Cuiabá. Então fiquem atentos aí, dá uma olhada no que o Hilson trouxe para a gente de informações. Eu vou pedir aqui, claro, desde já, se você gostou até aqui do vídeo, deixe seu like, compartilhe aí o link com seus amigos vascaenhos. E quem não é inscrito, se inscreva para dar aquela moral para a gente. Fica com o vídeo aí, está bem interessante. Dá uma olhadinha aí e tamo junto. Muito ruim. Deixa eu até pegar aqui, eu até separei para mostrar para vocês, a campanha do Cuiabá dentro de casa, cara, ó. A campanha do Cuiabá dentro de casa, tá? São 15 jogos, 5 derrotas, no Brasileirão, tá? 5 derrotas, 6 empates e apenas 4 vitórias, cara. Então, assim, fora de casa, né, cara, é que o Cuiabá tem pontuado bem. Eu tenho visto bastante notícia em relação a, pô, o Cuiabá precisa ganhar logo para não cair, que não sei o quê. Mas, cara, aqui o objetivo que já se fala é pegar até uma pré-libertadores, tá? Aqui o projeto do Cuiabá é esse, cara. Então, assim, é porque como é um time teoricamente regional, ainda pouco conhecido, não se fala muito notícia sobre o Cuiabá. Assim como não se fala tanto do Red Bull Bragantino, por exemplo, que está na vice-liderança. E não fala tanto como o Flamengo, como os outros times, né? Mas aí já é outro caso. Mas, enfim, cara, em relação ao time, né? O Cuiabá tem apenas um desfalque e eu acho que é um desfalque muito importante, tanto do lado ruim para eles como bom para a gente. É o goleiro Walter, né? Um baita goleiro, cara, goleiro que era do Corinthians. Quem vai substituir o Walter vai ser o goleiro João Carlos, que no Cata já tem mais ou menos uns 6 meses, né? Então, eu acho que é um benefício para a gente, principalmente tendo o Paier, tendo o Paulinho, tendo alguns jogadores que podem aproveitar a questão da bola, chute fora da área, né? O Cuiabá joga parecido com o Vasco, cara. Na questão do 4-3-3, né? Então, a priori é que venha com o João Carlos no gol, Mateuzinho na lateral direita, Alain Berior, Marlon e o garoto da base Riquelme na lateral esquerda. Três volantes, tá? Rani L, e aí fica de olho nesse jogador, cara. Um ótimo jogador. Veio do Havaí, bom jogador mesmo, cara. Volante, bem estilo Paulinho, Renato Augusto, esses jogadores que é bem box-to-box, volante, mas que pisa bastante na área, chuta fora da área. Aí tem o Alain... Lucas Mineiro, né? Que jogou até o Vasco. Nossa, trágico, hein? Volante pela... Cara, mas aqui tem jogado bem. É o Vasco que não aguenta pressão, né, cara? Botou a pressãozinha. É, jogador de time pequeno, né, cara? Jogador de time pequeno. E é três volantes, né? Rani L, Lucas Mineiro e o Fernando Sobral. E na frente, Deverson, Isadora Pita, que ganhou a vaga de titular, já tem três jogos. E o Crayson, Crayson, não sei a pronúncia direito, que é aquele jogador do Corinthians, que é muito habilidoso. Então, assim, é um time, cara, muito melhor que o Goiás, tá? Espero que o Ramon Dias, cara, não faça a questão das escolhas, né, cara, que fez com o Goiás, de entrar com um time muito defensivo, muito pesado, como entrou. Porque, assim, aqui, cara, o Coyabá joga muita bola, por mais que não tenha tanto resultado positivo de vitórias, mas, assim, o Coyabá é muito melhor que o Goiás, cara. Tanto é que tá, né, na posição que tá, já concorrendo a vaga ali, já praticamente acertado na Série A do ano que vem. Não, já saiu, né, já saiu da Série A do ano que vem. É, o Goiabá é um time que eu tô falando há bastante tempo, pela organização, já saiu da liberta, pra, pra, do rebaixamento. Exatamente. Então, assim, digamos, pra finalizar, cara, espero que o Ramon Dias, sei que vocês vão falar bastante, André, Campinho aí, mas, assim, espero que o Ramon Dias não cometa o erro em relação de, não que foi o erro totalmente dele, claro que tem um trabalho de fisiologia, preparação física, até pra, entre aspas, poupar alguns jogadores durante todo esse período contra o Goiás, contra o Goiabá, que vai jogar aqui. Mas, cara, que o Vasco, o Ramon Dias possa escalar o nosso time, pelo menos o que já tava vindo jogando, que vinha dar certo. E, assim, o Coyabá não tem banco, tá? O Coyabá vai tentar resolver a partida no primeiro tempo, até os 15, 20 minutos do segundo tempo, porque se o Vasco terminar, pelo menos, o primeiro tempo à frente, e o Coyabá ter que reverter o pra cá, dificilmente o Coyabá vai ter, tendo as peças que tem no segundo banco. O cara que tem algumas peças no banco, como o volante Denil, sair do Rio de Janeiro e do Bangu, revelado pelo Maestro Felipe, tem o Hélio Silva, né, a pontinha que era do Fruminense, enfim, tem alguns jogadores que ele possa estar mexendo, o Antônio Oliveira, mas, assim, dificilmente o Coyabá, quando sai devendo no pra cá, ele consegue reverter a partida.